Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz Contigo eu aprendi, que quando a gente quer amar, pode dar certo Por causa de você, eu dividi por dois, a dor e o prazer Somei as emoções, contando sensações, vergonhas e desejos Por causa de você, às vezes eu chorei, do medo ao desatino, tudo eu já provei Você abriu a porta pra ilusão entrar, falando de um tesouro fácil de encontrar Por causa de você, o mundo faz sentido, o meu melhor segredo, eu digo ao seu ouvido Amor, eu descobri que eu gosto tanto de você, quanto eu gosto de mim Vida, vida, virou, agora girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça, o seu amor não há o que eu não faça Vida, vida, virou, agora girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer, eu não me arrependi de amar você Por causa de você, eu dividi por dois, a dor e o prazer Somei as emoções, trocando sensações, vergonhas e desejos Por causa de você, às vezes eu chorei, do medo ao desatino, tudo eu já provei Você abriu a porta pra ilusão entrar, falando de um tesouro fácil de encontrar Por causa de você, o mundo faz sentido, o meu melhor segredo, eu digo ao seu ouvido Amor, eu descobri que eu gosto tanto de você, quanto eu gosto de mim Vida, vida, virou, agora girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça, o seu amor não há o que eu não faça Vida, vida, virou, agora girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer, que eu não me arrependi de amar você Vida, vida, virou, agora girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça, o seu amor não há o que eu não faça Vida, vida, virou, agora girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer, que eu não me arrependi de amar você Meu bem, eu só queria te dizer, que eu não me arrependi de amar você